Oi gente, gente boa, eu aqui através, hoje é terça-feira, 28 de maio, e nós vamos falar sobre a saída do Requião do PT, o Roberto Requião do PT, um pouco da quadro político aí, que eu tenho a grata satisfação aí de conversar com ele. Após cerca de dois anos de filiação ao Partido dos Trabalhadores, o ex-senador, ex-governador do Paraná, Roberto Requião, anunciou sua saída da sigla. O desligamento do PT não é uma decisão tomada repentinamente, mas sim resultado de um longo descontentamento com os rumos do partido vem seguindo. Requião expressou sua insatisfação ao afirmar que o PT teria se afastado de seus princípios fundamentais, o que o levou a optar por deixar a legenda. A frente ampla prometida por Lula durante a campanha contra Bolsonaro em 22, foi considerada por muitos analistas como excessivamente abrangente, o que resulta em uma distorção de suas promessas de campanha e afasta alguns de seus aliados de primeira hora. Agora, Requião revelou em entrevista sua decisão de se filiar ao Partido Mobiliza, antigo PMN. Ao ingressar no partido, o político enfatizou sua intenção de disputar a Prefeitura de Curitiba, Ressaltando seu compromisso em mobilizar o processo eleitoral e ofereceu propostas concretas para a cidade. Além disso, ele criticou a falta de projeto dos demais pré-candidatos e afirmou que sua experiência como prefeito no passado, no passado, o habilita a trazer mudanças significativas para a gestão municipal. Para entender mais sobre a decisão de Requião e os caminhos que o governo Lula tem tomado, eu converso com o ex-deputado estadual, respeito de Curitiba, senador e governador do Paraná por três vezes, Roberto Requião. Eu peço a todos que estão chegando para irem deixando o like aí no vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para acompanhar toda terça e quinta o Dialogando com Paulo Granabrava. Eu também informo que faremos o possível para ler todas as perguntas da audiência. E já podem começar a mandar as coisas aí. Já vi que tem aí alguma coisa já colocada. Vamos aí. esperando aí o pessoal chegar, né? Se você quiser e puder contribuir para a continuidade da revista Diálogos do Sul, pedimos que nos mande sua doação via Pix, no Pix arroba do Sul. Pix arroba Diálogos do Sul. né? Diálogos do Sul com o DR. Ou faça uma assinatura solidária através do catarse, catarse.me barra Diálogos do Sul. Bem, vamos começar. Meu caro Requião, em nome da Diálogos do Sul, agradeço a sua presença e lhe dou as boas-vindas. Primeiramente, eu vou pedir que nos explique com mais detalhes o que motivou a sua decisão de sair do Partido dos Trabalhadores. Já anteriormente, você tinha dito aqui que estava marginalizado dentro do Partido, né? O Partido não lhe deu espaço. E, além disso, tem a questão político-ideológica que é mais forte, seguramente, né? Canora, é um prazer bater um papo com você. Estou aqui em Curitiba, está um dia de frio danado, se tivesse um casacão aqui para bater um papo com você, subterno e congelar durante a nossa entrevista. Canora, a minha entrada no PT foi muito clara. Eu era o fundador do PMDB, pilhado número um, presidente do partido por muitos anos. Eu saí do PMDB quando o partido virou um balcão de negócio. Perdeu o seu espírito público, sua visão ideológica de um projeto nacional. E eu entrei no PT porque eu me opunha, de uma forma bem clara, ao liberalismo econômico do Guedes. O Bolsonaro não era presidente da república, ele era uma espécie de troféu de entrada do desfile liberal no Brasil. Quem mandava no país era o Guedes e o capital financeiro. Estavam avançando dessa forma. Então, eu cheguei à conclusão que o Lula, que eu apreciava muito a sua evolução política, desde lá, numa cidadezinha do interior de Pernambuco, até São Paulo, que viveu uma vida dura de desemprego, de salário mínimo, mas foi evoluindo politicamente no movimento sindical, fundou o Partido dos Trabalhadores. E eu acreditava que o Lula estava evoluindo da mesma forma e que naquele momento não tinha escolha, era Lula mesmo. E quer dizer que essa situação se repetisse hoje, eu estaria na mesma posição. Agora, eu saí do PT pelo mesmo motivo que eu entrei, que de repente eu descubro que o PT não era mais aquilo que eu esperava que fosse na prática. É um partido que estava exercitando o liberalismo econômico. Veio a história do arcabouço, que nada mais é que uma proposta liberal, e leva a esta tendência de diminuir os fundos constitucionais de saúde e de educação. E aqui no Paraná, o Lula se abraçou ao governador de Estado, o Ratinho, e colaborou, o governo do Lula colaborou na privatização da Coppel, companhia de energia elétrica, que era a melhor empresa do Brasil. É o Lula e o BNDES que estão privatizando a companhia de Sanepar, que é uma companhia exemplar no país também. É o PPI do BNDES, Parceria Público de Investimento. Então, eu estou vendo que não há nenhuma noção de nação na política da tal frente da esperança, que se transformou para mim numa frente de desesperança. Então, eu não rompi com o PT, eu saí do PT. Saí porque não representava mais os ideais que me fizeram entrar na política. Eu fui governador três vezes, eu fui prefeito da capital, sempre com políticas populares muito claras. Evidente que eu não conseguia avançar tudo o que eu gostaria, porque eu não era presidente da república. Eu não tinha o controle das finanças na mão. Mas eu fui considerado o melhor prefeito do Brasil, pelo Datafolha. E Canabrava não era exatamente meu parceiro. E eu fui governador do Estado com 83% de aprovação popular. Agora, eu comecei a perder um pouco de prestígio popular em função do meu apoio contra o impeachment da Dilma e o apoio ao Lula. Eu perdi um pouco porque aqui no Paraná essa loucura da Lava Jato, esses fake news, essa bobageada toda me transformou no símbolo do petismo. Só que não para o PT. O PT continuou com essa campanha sem que a base lógica do partido se mostrasse indignada, de fato, sem uma representação, sem muito sentido. Então, eu saí por isso. Porque eu vejo que o liberalismo econômico é o objetivo fundamental da frente da esperança, que é a frente da desesperança. O arcabouço, as atitudes do governo em relação à privatização da Eletrobras, a condução da Petrobras, primeiro com o Prats. Agora colocaram a Magda Chambriar, não é isso? Chambrião, Chambriar? É. Que você não sabe quem é a Magda. Eu conheci porque eu era senador. Ela era... Sucedeu o Haroldo Lima na Agência Nacional do Petróleo. Então, é aqui uma informação que pouca gente tem. Seguramente você não sabe. A Magda era e é filiada ao PCdoB. Ela achava que a Petrobras tinha que ser desenvolvimentista. Abrir postos, mas, ao mesmo tempo, ela achava que tinha que entregar as jazidas, as refinarias, ao capital privado internacional. Era a tese dela acelerar. Talvez porque ela achasse que o petróleo terá vida curta no mundo. pode não ser em 50 anos, 60 anos, mas tem vida curta, ele é finito. Então, ela queria que fosse o responsável pelo impulsionamento do desenvolvimento no país. Lembra aquele projeto da Dilma, do Haroldo Lima, o fundo de educação, o fundo de saúde? Esses fundos e essa política de entreguismo é própria, Canabrava, no meu entender, de um país pouco desenvolvido. Um país africano que, de repente, fobe petróleo. Não tem acesso à tecnologia, não tem como extrair pelas suas próprias mãos. Então, ele entrega a função de estação e refino também a grupos internacionais, mas tributa pesadamente para viabilizar o crescimento, o desenvolvimento do país, inclusive o desenvolvimento eleitoral. Não é o nosso caso, Canabrava. Nós temos tecnologia, nós fomos os criadores da tecnologia, do pré-sal. A Petrobras é uma das maiores empresas do mundo. Por que nós estamos entregando isso? E esta visão liberal me desagrada. Então, eu vejo que o nosso governo da esperança é um governo em que o Lula sabe tudo sobre povo. Tem uma sintonia clara, porque ele é povo, ele evoluiu, ele sofreu a fome, o desemprego, ele sabe o que é o sofrimento do povo marginalizado. Mas a impressão que eu tenho é que ele não tem noção muito clara do que seja uma nação. E nós estamos nesse jogo. Eu estava há uns meses atrás em Foz do Iguaçu, uma grande reunião organizada pela CUT, com movimentos sociais, e o Lula foi representado lá por um ministro dele, um sujeito do Espírito Santo, do Sergipe. E ele me disse, é que nós temos que tomar muito cuidado com os nacionalistas. Eles são o perigo que a gente corre. Eles querem entrar no jogo do capital financeiro. Não há uma visão nacional. Isso não me agrada. Eu acho isso um erro. Um erro muito grande. Eu faço, por exemplo, a crítica do que o Haddad está fazendo. É um homem sério o Haddad, eu o conheço. Ele é incapaz de comer o hambúrguer com dinheiro público. Mas ele está naquela linha do INSPER, lá de São Paulo, onde ele dava aula, no Marcos de Lisboa. É um liberalismo econômico. E essa conversa mole de que vamos corrigir o Brasil sem investimento público, como se isso fosse possível na história do mundo. Então eu saí do PT porque me desagradou a participação do PT na frente da esperança. É um erro. e eu não quero participar desse erro. Eu tenho uma história política. Eu tenho uma vida dedicada às mudanças do Brasil. Eu sou um sujeito de esquerda. Eu sou um nacionalista de esquerda. Eu não sou um fanático. Eu não vou dizer que o Brasil tem se separado num projeto totalmente dissociado do que acontece no planeta. Eu acho que a solidariedade universal tem que existir. Mas nós estamos nos transformando numa colônia. E as propostas hoje do governo federal da frente da esperança são muito ruins para aquilo que eu acredito que o Brasil pode vir a ser. E o novo parque aí, o projeto de neo-industrialização, como é que você vê isso? Isso não é uma saída pelo desenvolvimento? Uma saída sem capital brasileiro, um entreguismo absoluto e um projeto de neo-industrialização sem fundo, que alavanca ao mesmo tempo. eu acho que está ficando ridículo. Eu vejo agora, Canabrago, essa história do tributo sobre exportações de bugiganga. O Lula vai para a televisão e diz o pobre não vai pagar imposto que o rico não paga quando ele viaja para o exterior e pode comprar até mil dólares e trazer para o Brasil sem imposto e tudo mais. O Brasil tinha que tributar as bugigangas porque a não tributação das bugigangas afeta de forma duríssima as pequenas e médias empresas nacionais que não conseguem competir. Então, na verdade, elas não estão beneficiando os muito ricos, mas elas estão prejudicando a geração de empregos e o crescimento das nossas indústrias. muita conversa mole em contrariedade a projetos claros de desenvolvimento. Como é que você pode falar em neoindustrialização, nova industrialização, com a Magda Chambriana Petrobras, militante do Partido Comunista do Brasil, sucessora na NP do Haroldo Lima. Ela era desenvolvimentista. Veja, eu não estou chamando a mulher de corrupta. Estou fazendo uma crítica e uma exposição do que ela dizia. Ela dizia que nós tínhamos que avançar com a prospecção do petróleo, mas ela achava que tinha que entregar esse petróleo para empresas. Daí eles fizeram o quê? Criaram aquele fundo, na época da Dilma, lembra? Porque o fim do monopólio foi no governo do Fernando Henrique. Depois veio essa parceria internacional. E ela dizia que entregar tudo e criar um imposto pesado para investir em educação, investir em saúde pública. Isso seria lógico para um paizinho africano, o Calabaral, que não tem tecnologia, não tem como adquiri-la a curto prazo. Então, ele entrega, põe um imposto pesado e joga o imposto no seu desenvolvimento. Nós não, nós estamos entregando. Eu vejo que a política de hoje é a mesma política do Fernando Henrique. lembra do Enzo Faleto? O nacionalizado brasileiro. Teoria da dependência. Teoria da dependência. Fernando Henrique e Enzo Faleto. Nós estamos na mesma linha. Eles não acreditam no Brasil. Eles não querem brasileiro. É o capital internacional que vai nos alavancar. Então, existe na história do mundo isso. Então, é um governo que não acredita na capacidade do povo brasileiro, do empresário brasileiro. Exatamente na linha do dependentismo. Nós não temos condição de progredir. Vamos entregar tudo. Eu não acho isso lógico. Então, eu me afastei disso. Eu sou um brasileiro de esquerda nacionalista. E acho que estamos nos afastando disso. Hoje, a Petrobras está entregue a quem? A BlackRock, o grande fundo. Quem é que vendeu as ações da Petrobras? Fernando Henrique? E depois quem? O Gabriel e o nosso amigo Lula fizeram a grande abertura para a Bolsa de Nova Iorque. E daí, a Petrobras fez o quê? Mudou os estatutos internos. Aquela bonda enxerte, a ação do Estado que vetava manovras que não interessassem o Brasil, foi reduzida a nada. E a Petrobras está na mão desse pessoal. A Magda assume agora e diz, não, eu não vou trair os investidores. Olha, Canabrava, com toda a sinceridade, vão a puta que pariu. Eu sou mais Brasil do que isso. Mas o Lula disse que vai recuperar as refinarias. Mas não é o que a Magda diz. A Magda falou em extração do petróleo, não falou em refinaria. O Lula diz, o que o Lula disse empolgou o país. Mas o que ele está fazendo, o que a frente da esperança está fazendo hoje não é o que o Lula disse. O discurso do Lula continua muito bom. Mas me fica a impressão que ele não domina o seu próprio governo e não tem influência no seu próprio governo. Também, o Congresso tem 60% de reacionários, Anso. O Canabrava. É um bocado difícil fazer alguma coisa com esse rolo compressor. eu chamo de ditadura da maioria. É 300 a 100 qualquer votação dentro do Congresso. Como diria um elegante francês para você, perdone-moi, Messia Canabrava. Não é verdade o que você está dizendo. O Congresso é o mesmo Congresso de muitos anos. O que está faltando é uma política nacional do governo. Um projeto nacional que nós queremos no país. Como não tem projeto e o governo está na mão do capital financeiro, o Congresso age corporativamente. Eles querem se reeleger. Daí surge a emenda obrigatória, eles dominam o orçamento da União em grande parte, mas não tem proposta do governo. Não tem proposta. Por que o governo federal está quieto até agora sobre a Eletrobras? Olha, eu entrei com uma ação popular para acabar com a sangria que ocorreu na privatização da Eletrobras. Você sabe que entrei com o pessoal lá do sindicato dos eletricitários, o Vitor Costa, o Cláudio Neto, Sousa Neto. Uma ação perfeita. de repente, não mais que de repente, o juiz aqui dá cinco dias para o governo federal e a União se manifestarem na ação. Daí vai o Tribunal Regional de Porto Alegre e amplia o prazo para 60 dias. Nós acabaríamos com esse domínio absoluto do capital financeiro na Petrobras que é inconstitucional, é ilegal e tudo. Agora, o prazo de 30 dias acaba agora no dia 30, no fim do mês. eu tenho esperança que o juiz aqui do Paraná Federal dê um jeito nisso. Mas é o primeiro passo, porque, na verdade, o Lula deveria ter colocado um projeto claro, nacional de eletricidade e com medida provisória, com apoio, por exemplo, nas ideias do Bercovice de São Paulo, do professor, ter anulado aquilo tudo e retomado o comando da eletricidade que fez a França que reestatizou tudo, toda a energia reestatizada, como fez a Alemanha, como fez a Espanha, como fez Portugal. Nós estamos na linha contrária do que acontece no mundo, numa visão absolutamente liberal, subordinada ao capital financeiro. o Lula fez o maior ingresso de capital financeiro na Petrobras da história do mundo, ele e o Gabriel. O que aconteceu depois disso? Aconteceu que quem manda na Petrobras é o BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo. E nós ficamos aí com lamentos e com essa desculpa tola de que o Congresso Nacional é absolutamente contra o Brasil. Não tem proposta. É a favor do quê? O que se coloca para o Congresso Nacional? Nada. E o pessoal, então, despolitizado, se agarra na hipótese da reeleição. Não é verdade isso. Eu fui governador três vezes no Paraná, nunca tive maioria, nunca perdi uma votação. Eu peguei a Copel aqui em processo de privatização, acabei com isso, restabeleci o domínio do interesse público na companhia de saneamento com um Congresso que não era, na minha base eleitoral. Mas por quê? Porque eu conversava e colocava propostas. O Congresso Nacional seria mobilizado por uma proposta de Brasil, do Lula, e essa proposta não existe. É só essa conversa tola que o Congresso é de direita e, portanto, não se pode fazer nada. O que tem a ver o Congresso de direita com o governo federal ajudando a privatizar a companhia elétrica no Paraná? O que tem a ver o Congresso de direita com o BNDES financiando a privatização da nossa Sanepar, que é a melhor companhia de saneamento e de água do país? Nada. Rigorosamente nada. É a desculpa. Nós estamos com um governo liberal e essa tolice do neodesenvolvimento e o arcabouço, que é uma coisa sem sentido. E tudo isso acompanhado pelo tripé. Não é isso? O arcabouço é um novo teto de gasto. O superávit de primário. O arcabouço é uma enganação para um novo teto de gasto. Esse arcabouço tem um novo teto de gasto. Não tem... Só se manterá com a liquidação dos fundos de saúde e educação. Eu vou concordar com isso? Eu estava pensando em poder depois de ser três vezes governador, duas vezes senador, presidente do parâmetro europeu latino-americano. Agora eu tenho que ser prefeito de novo. Me diga uma coisa. Esse mobiliza um partido eco. Não tem tempo de TV, não tem recurso, não tem nada. Como é que você se filia a um partido desse? Para ter a possibilidade de falar. Estou adquirindo a possibilidade de falar. eu não tenho uma rádio do Paraná que reproduza as minhas ideias, porque a direita dominou tudo, o governo domina isso tudo. E eu entrei nesse partido que me ofereceu uma legenda para mim poder falar. O importante é isso, formação de opinião pública. É o que eu estou fazendo com você agora aqui. A oportunidade é dizer a você que essa história de atribuir tudo o fracasso do governo ao Congresso não é verdadeira. Como é que eu poderia colocar isso se você não me chamasse a bater o papo porque eu sou candidato a prefeito de Curitiba? Sem partido, o partido não existe, não tem nem um segundo de televisão e tem 20 mil reais em caixa hoje. Portanto, só se... agora o que eu lembro é o seguinte, eu fui o prefeito mais popular do Brasil segundo o Datafolha. Isso me fez me eleger sem dinheiro ao governo do estado do Paraná por três vezes. Mas eu estou marginalizado. Eu estou com essa tentativa absoluta de silenciar a minha voz, não é o Requião, silenciar a visão nacional. Não adianta essa identidade com o povo pobre e nenhuma noção do que seja uma nação. rigorosamente é um absurdo. É o ministro das Minas e Energia, que é um delegado de Minas Gerais, comandando o processo de energia no Brasil. É Itaipu que fez um acordo agora. Você sabe quanto custa o megawatt-hora de energia de Itaipu depois que nós pagamos as dívidas, que zeramos tudo? nove dólares e cinquenta centavos. Então, nós poderíamos estar vendendo isso hoje internamente no Brasil a onze dólares, mas está a dezesseis e cinquenta. E agora o governo federal, ministro das Relações Exteriores e o Alexandre Silveira, fizeram um acordo com o Paraguai e subiram para dezenove e setenta. Esse lucro fantástico, por quê? Para quê? Mas daí dizem não. Mas o Brasil vai manter dezesseis e quarenta, que é o que cobra hoje, e vai pagar a diferença para o Paraguai. No mercado interno fica a mesma coisa. Você sabe que o dezesseis e quarenta é quase três vezes mais do que o preço médio do mercado livre brasileiro? Onde é que está esse governo, Canabrava? Governo do quê? Agora, repara que eu estou dizendo isso para você, mas você não viu ninguém dizer isso até agora. e todo mundo sabe. Então, no silêncio absoluto, é claro que estamos numa situação melhor do que a do Guedes e do Bolsonaro, aquela estupidez absoluta. Mas eu acho que esse governo tem um equívoco, não tem visão nacional, falta projeto. Mas, voltando aí à sua candidatura a prefeito, a candidatura é meio de comunicação, você tem razão relacionada. A não ser que, de repente, houvesse aí uma crise entre os partidos, alguém propusesse uma coligação, me desse a esperança de poder participar de uma candidatura. Agora, o que falta numa candidatura, Canabrava? O que falta? Isso que eu ia perguntar, qual é a chance de coligar, não é? É isso que eu ia perguntar. A chance é essa, a minha posição está clara, estou colocando para você. Eu acho que nós estamos numa situação ridícula no Paraná. Os candidatos não têm proposta alguma, eles não sabem o que é uma prefeitura. Uma prefeitura é uma máquina de morar, tem mobilidade, tem saúde, tem educação, tem política de desenvolvimento, de emprego, eles não sabem nada disso, eles querem ser prefeitos. Falta total de projeto, é uma pobreza absoluta. E eu, pelo menos, estou tentando elevar o nível dessa discussão, mas sem mídia. Para o sentido de ele, o Partido da Mobilização, o Celso Brand, que morreu já, me registrou como candidato, até agora eu não fui convidado para um debate político, debate algum. Não querem ouvir o que o Riquel fala. é evitar que essa visão nacionalista... Precisa ter uma prefeitura para o povo, não para negócio. Estão propondo aqui no Paraná, agora, privatização do ensino base das escolas estaduais. Às vezes, tem cabimento isso. Os próximos candidatos a prefeito, que são vinculados ao governo, querem a mesma coisa. Não tem sentido algum e ficam brincando com fantasias. Um vai fazer o metrô, o outro diz que vai botar ônibus elétricos. Você lembra daquele supersônico que a Inglaterra e a França lançaram? Como era o nome dele? Caravelli? Lembra? Lembro, lembro. Supersônico. Era a evolução. De repente, saiu do ar por quê? Porque ele custava demais, ele gastava um combustível em níveis absolutamente incríveis, e as tarifas dos passageiros eram rigorosamente absurdas, ninguém podia pagar. Isso não é modernidade, isso é besteira. O transporte coletivo tem que servir ao povo pobre que tem que pagar. A mobilidade ajuda o crescimento de uma cidade. Falam na tarifa única, tarifa zero. Não existe tarifa zero, ela vai ser paga pela prefeitura com dinheiro retirado de algum tipo de arrecadação, de imposto, do bolso da população, do desenvolvimento econômico. Então é só tapeação, nós estamos vivendo um folclore político e eu gostaria que o governo federal acordasse e começasse a trabalhar levando em consideração um projeto nacional. Nada de projeto nacional de direita, essa moçalidade ou solidariedade com o mundo, com a humanidade, mas não tem. Não tem. Se veja o nível do ministério, canabaraco, sei que você precise de ter que tomar uma cachaçinha boa dessa que você me mostrou antes de começar o programa. Me dá o nome do ministro progressista do Lula. Prática progressista, porque a prática é o critério da verdade. Conversa mole não me serve mais. Qual é? Não tem, né? Então, daí você está vendo que não é o Congresso Nacional que está impedindo tudo. E o discurso do Lula continua bom. Hora de... É que eu... Você vai falar mal do Lula, ele é seu amigo. É meu amigo, sim, gosto dele, tenho admiração, mas eu sou brasileiro antes de tudo. Eu tenho uma visão nacional das possibilidades que o nosso país tem. O resto é brincadeira, é bobagem. Eu já fui prefeito de Curitiba, eu fui governador três vezes. Eu não estou desesperadamente procurando uma eleição, muito pelo contrário, eu quero uma mudança na política do Brasil a favor do povo brasileiro. uma mudança que eleve o padrão cultural, constitucional do país. Não estou vendo isso, estou vendo só a tapeação e essa polarização. Agora, essa falta de adesão aos compromissos assumidos no processo eleitoral leva ao descrédito do governo. Você sabe qual é a rejeição do Lula em Curitiba hoje, em Carnavara? Você está sentado, posso dizer, então. É 61%. Por quê? Porque ele fez o pedágio junto com o Rato, que era um dos grandes escândalos nacionais, ele deu continuidade, ele apoiou, o governo apoiou a privatização da Coppel, da Sanepar. Isso vai abrir espaço para quem? Para um maluco como o Milley vir a ser presidente da República do Brasil. E o nosso governo, ao invés de fazer transformações no país, levando em consideração a importância do nosso povo, está consolidando o liberalismo econômico. A Petrobras não é nossa mais, é dos acionistas, inclusive pelas modificações dos estatutos internos. O que eu posso fazer? Eu entrei com ação popular para mexer com alguns absurdos que desvalorizaram as ações do Brasil. O Brasil tinha 65%, hoje tem apenas 43%, mas esses 43% como voto valem só 10%. É um absurdo total. Sim, sim, sim. Agora, o que o Lula teria que fazer? Abrir a boca para a rede nacional, colocar um projeto... Ele deve estatizar a mesma coisa. Ele deve acabar com isso e devolver a eletricidade para o Brasil, que é fundamental para o desenvolvimento. Não pode ser privada, não tem competição de mercado, é monopólio. Fazer o que a França fez, o que a Alemanha fez, o que o mundo está fazendo. Reestatizar. O nosso governo é progressista. Progressista aonde? Nós estamos consolidando o liberalismo, cara brava. Isso aí. Eu até brinco aqui ao neoliberalismo de esquerda. Não é o neoliberalismo de esquerda, é uma empolhação. A frente da esperança é uma empolhação. Pois é. Eu digo isso como piada, Requel. O neoliberalismo de esquerda. Como se pudesse haver um neoliberalismo como se pudesse haver. Então, daí é isso que me desgosta, me deprime, porque eu vejo que o Brasil, que podia estar dando um salto de desenvolvimento, acreditando no país, se livrando do Enzo Faleto e da teoria da dependência dele e do Fernando Henrique, está consolidando o liberalismo econômico. Claramente consolidando o liberalismo econômico. Eu entrei com essa ação. O governo federal devia ter entrado com medida provisória, com discurso forte. O Congresso não ia votar contra o Brasil de forma alguma. Agora, quando não tem proposta alguma, eles votam pela permanência dele e pelas belestes do capital financeiro no seu processo eleitoral. Está faltando projeto nacional. Então, se o Requel não se agora contra o Lula, eu não. Mas eu não sou imbecil de dizer que está tudo certo quando eu vejo que nós estamos cometendo erros após erros. É a mesma coisa do Fernando Henrique. A teoria da dependência. A falta de acreditar no Brasil. Valdade diz que não haverá dinheiro público no processo de desenvolvimento. Ora, porra, vai haver o quê? Como que vai? Essa parece piada, dizer que não haverá dinheiro público. o que está acontecendo? Mas o que está acontecendo? Ligando pelo imposto sobre as bujigangas da China. Ou se fosse um problema nacional. Ah, o pobre não pode pagar imposto, então nós não vamos cobrar. Não é isso. É a defesa do capital nacional, da possibilidade de desenvolvimento. Os Estados Unidos agora taxou em 100% a importação de automóveis e quase isso em baterias chinesas para viabilitar... Os Estados Unidos fez isso. O liberalismo é no rabo dos povos colonizados. Os Estados Unidos fez isso. Taxou em 100% os automóveis chineses que estavam aí competindo com a indústria nacional lá deles. Aqui... Eu estou aqui com a minha ação. Ação popular tentando corrigir em parte os problemas da Eletrobras. Ah, você mostrou uma ação aí, senhor? O juiz aqui do Tribunal Regional Federal de Curitiba deu cinco dias para a União para a Eletrobras se manifestarem. Mas logo veio o TRF4 lá de Porto Alegre e disse em função do incêndio de Porto Alegre é um dilatar os prazos. E aquilo que poderia ter já uma solução não teve nem a participação ainda porque ela foi liberada. É muito estranho isso tudo no Brasil. Muito estranho. Mas eu levo fé. Esse juiz quando deu cinco dias mostrou que não estava brincando. Que ele não ia brincar com o interesse nacional. então eu tenho uma expectativa positiva disso. Espero que ela seja legítima. Vou pedir para o Jorge ver aí a nossa audiência que quer entrar nesse nosso diálogo aqui. Aí a Mariana Perereca Requião entendi seus motivos mas saiu pelo PT aí em Curitiba não se daria mais força política ou seria pior pelo antipetismo na cidade. Não e o PT está aí brigando por candidatura. O PT não se entende entre eles. A presidente do PT lançou um candidato e faz uma aliança com o PSB e o Zé Dirceu quer ser candidato. Não tem chance nem para os próprios iria ter chance para o Requião se ficar candidato. Eu fui importante para o PT na eleição do Lula. Eu fui o senador mais votado no Brasil proporcionalmente à possibilidade eleitoral de cada estado. Eu perdi uma parte desse apoio que eu tinha porque eu apoiei a Dilma e apoiei o Lula contra aquela loucura do liberalismo econômico adoidado do Guedes e do Bolsonaro. Mas hoje como é que eu poderia sair pelo PT? Eu ia apoiar a venda da Copel que o governo federal apoiou? Eu iria apoiar o que está acontecendo com a Sanepar não dá o PT às vezes a Glazer faz um discurso de protesto e tal mas a prática é o critério da verdade não é o discurso. Eu estaria concordando com tudo em troca de que num cargo eu já fui prefeito já fui governador três vezes fui presidente do parlamento europeu do parlatino do Paraná sul no Panamá e no Uruguai eu estava meio afastado da política interior do Paraná estava trabalhando com a visão internacional da política a multipolarização do mundo a coisa positiva que o Lula adere inclusive o lado positivo do governo mas não não é não é isso fazem um acordo aqui com o cara do PSB que apoia aquela medida que prejudica os índios o marco temporal votou violentamente a favor do impeachment da Dilma então o que que eles estão procurando alguns carguinhos da prefeitura o que que é isso eu não entro nessa e não é o mau sujeito tal do do Duce é o mau sujeito completamente errado e equivocado mas nós vamos entrar nisso por quê que proposta por exemplo agora o governador está propondo a privatização do ensino público como é que fica o PT nisso com o seu candidato que provavelmente é a favor disso também porque não abriu a boca até agora está ridículo isso e eu não comecei a fazer política hoje tem uma história política e quero manter a minha coerência e a minha credibilidade pessoal inclusive senão eu mesmo não acreditaria em mim mais eu não fiz política em manutenção de vaidades eu fiz com o desejo de mudar o mundo começando pelo meu município pelo meu estado a minha formação é essa aí a Paula a Paula o lhe dei aí boa tarde governador você acha que Curitiba tem jeito como vencer o o que o lavajatismo tão enraizado na cidade muito simples isso era o Lula ter tomado uma posição não de apoio mas contra a privatização da Copel era o Lula não ter deixado o BNDES trabalhar na privatização da Sanepar era o Lula não ter feito essa aliança com a direita do PSB para lançar um candidato à prefeitura de Curitiba está faltando ação do governo é claro que o lavajatismo foi uma loucura tanto que eu me joguei de cabeça contra isso mas eu vejo que hoje nós estamos consolidando o liberalismo econômico olha a postura que o Lula é contra o rato contra como se foi o Lula que fez o pedágio criminoso no Paraná não foi o rato foi o Lula associado ao rato com as estradas federais e com a iniciativa do governo federal uma verdadeira loucura o que acontece por quê? dia seguinte aparece lá o filho do 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 e diz esse pedágio é um exemplo para o Brasil não é possível tolerar isso canabrava é uma coisa extremamente predadora para a economia para o futuro e para a moralidade e não deve ter o governo federal tá apoiando quem falou foi o ministro o Lula faz uma entrevista pública junto com o Rato, anunciando o crime do pedágio, que ele dizia que jamais aceitaria na campanha. Junto comigo nos palanques. Aí a a Lúcia o Lucas Pereira, Requião, você acha que seria viável o governo usar o BB, o CAIS, o BNDES para recomprar ações da Petrobras e retomar o controle 100% da estatal? Devia recomprar também a Vale do Rio Doce. Ana Brava, tem que mudar as modificações que fizeram no Conselho e no Estatuto da Eletrobras. Não adianta comprar as ações se as ações não vão valer mais nada. O governo tinha 65% e ficou com 43% que valem só 10% de golo. É um projeto calçado numa medida provisória e num discurso claro. O Brasil foi roubado, a Eletrobras foi roubada pelo pessoal das lojas americanas, aqueles bandidos da loja americana. Mas não, é só conversa mole. Claro que é possível. Para isso nós elegemos o Lula. Não foi para concordar e consolidar isso tudo com essa conversa mole de liberalismo econômico. arcabouço fiscal. No começo o arcabouço fiscal era até razoável para começar, no primeiro mês, dar uma viabilidade ao governo, conseguir a liberação de alguns... Mas depois não, está desmoralizado isso, meu Deus. E aí vai lá o Haddad e diz não, eu sou a favor do aumento do imposto das lojirangas. E aumenta ou não o ICMS e tal. Mas não é nada disso, minha gente. Não é nada disso. É acabar com o dependentismo, é acreditar no Brasil. A Carolina Ruth, Requião, Boa tarde. Você tem razão do que fala sobre o liberalismo do PT liderado pelo Haddad. Queria perguntar se existe partido de esquerda, mesmo o PSOL tem aberto. Carolina, o PSOL é um partido contestador. Mas você já notou que o PSOL não faz a crítica da economia brasileira, da macroeconomia? Você já viu o PSOL se manifestar com clareza a respeito do domínio absoluto do liberalismo no país? O PSOL está brigando por moradia, por isso, por aquilo. Eu falo, eu acho que falta alguma coisa. Fora, é um partido bacana. Tem gente muito boa também. tem a Erundina que é um quadro autêntico de esquerda, não é? É, a Erundina, que é um quadro autêntico de esquerda, mas foi lá em São Paulo, na gestão da Erundina, que surgiu aquela CPI dos precatórios, que eu fui o relator. Magno Batista Ramos. surgiu na gestão da Erundina. Não é que ela tenha feito, mas faltou comando. Expertise. Aí, o... A prática é o critério da verdade. Icaro Chaves. Fale nada. Icaro Chaves, como é que se pode falar em industrialização com o setor elétrico brasileiro todo nas mãos do capital financeiro? Não se pode falar. No New Deal, o Roosevelt dizia que o petróleo é o conteúdo essencial do desenvolvimento econômico, do comércio, da indústria e da qualidade de vida. A energia é o conteúdo essencial. A França estatizou tudo, reestatizou o que tinha privatizado, o que não deu certo, a Alemanha, os países do mundo. Não tem cabimento falar nisso e calar a boca com o petróleo. não tem cabimento Haddad ir para os Estados Unidos e ser premiado junto com Roberto Campos, Neto. E, mostrando na mão o diploma, os dois sim fotografia. Não tem cabimento isso. Está faltando projeto nacional. E o que a gente faz para ter um projeto nacional, não é? Caramba. Aí, Anogila Brandini, a gente quer essa questão da taxação do shopping. Faltou comunicar melhor com o povo? Na sua opinião, o governo ainda é analógico para se comunicar? Eu acho que essa pergunta incorpora um erro de avaliação. Não pode haver uma comunicação diversa da ação do governo. Se o governo está fazendo besteira, o que o Paulo Pimenta pode fazer para consertar isso? Dizer o contrário? Não é comunicação, é a ação do governo que está equivocado. é isso aí. Leandro Ferrari. Gabrieli entregou os pontos falando que não dá para recuperar a Petrobras para ele ter o mesmo papel que já teve antes. É complicado. Gabrieli é o Sérgio o Gabrieli. Ele quer provavelmente estar falando da Magna. Eu acho que é isso. Eles são a favor do domínio absoluto do capital. É o capitalismo financeiro comandando o processo. Estão jogando a favor disso. É um erro. Não vou dizer que está foro, é um erro, claro. A essa companheira, que não é Gabrieli, é Magna, filhada ao PCdoB, que tem essa visão. Essa visão se suporta na perenidade dos recursos do petróleo. Vão acabar. Vai ser mais tarde. Ao mesmo tempo, o Brasil está extraindo uma brutalidade de petróleo sem refinar, sem se beneficiar da industrialização, mandando para fora. Provavelmente está enterrando isso nos Estados Unidos como reserva. O petróleo vai acabar, mas o petróleo definiu as últimas guerras mundiais. Os navios ingleses, Estados Unidos derrubando combustível, garantindo a vitória. Será que não dá para entender isso? É complicado. O Lula é a favor do petróleo nacional, mas não a Magna no meio ao Prates e bota o Alexandre Silveira no Ministério das Minhas Energias. Ora, minha gente, tem um dó. A prática é o critério da verdade, o discurso não vale nada. quando não corresponde à prática. Agora, veja, você está defendendo a direita? Eu não, eu sou um cara de esquerda. O que eu estou vendo é que estamos abrindo o caminho escancarado para a direita voltar ao poder no Brasil. Porque a decepção, essa decepção que eu sinto com o governo que eu apoiei, com a campanha que eu participei, essa decepção é a decepção da parte progressista do povo brasileiro que garantiu a volta do Lula. Nós estamos entregando o Brasil com a política equivocada. Completamente equivocada. Aqui no Paraná. O Rato e o Lula fazem a mesma coisa. como é que o governo é contra o rato que é bolsonarista? Aí, o Chucky Siqueira. Governador, estamos ainda debatendo o excesso de poder e de Arthur Liga e o ativismo do Supremo no Brasil sobre o presidente perdeu a força. Conversa para boi dormir. Nós estamos debatendo a falta de projeto do governo federal. Como é que o governo vai cooptar o Congresso sem projeto? Sabe por que surgiu a emenda obrigatória? Porque o governo federal só liberava emenda para os seus amigos. Não era nem do seu partido, o pessoal mais chegado ao governo. Então, o pessoal diz assim, não dá. Vamos transformar a emenda num processo obrigatório. Daí, veio o Bolsonaro e para conseguir aquelas barbaridades todas do liberalismo econômico, ele entregou orçamento para o Congresso Nacional sem projeto. É isso. Sem projeto não tem combate algum. Deixem de conversa mole. Falta projeto nacional. O Lula tem uma sensibilidade popular incrível, mas o seu senso nacional é discutível ou ausente. Gabriel Duarte gostaria de perguntar ao nosso guerreiro Requião como vencer uma eleição nessas condições. Acha que o debate ainda pode ter influência? Adolaria te ver destruindo Delanhol e Rosângela Amor. O partido que eu estou não tem nem horário de televisão. Estou aqui com o Canabrava batendo um papo com uma audiência bonita dele, mas limitadíssima perto da mídia comercial. eu estou cumprindo o meu papel. Estou tentando dizer o que eu penso, não tenho a pretensão de ter razão em tudo, mas eu estou tentando ajudar a formação de opinião. Quero um Brasil, uma Curitiba, um Parará progressistas de novo. Eu, Parará de direita, eu fui com esta conversa que não mudou um milímetro desde que eu entrei na política, governador três vezes. Eu ganhei eleição para a Prefeitura de Curitiba do ídolo da época que era o meu amigo pessoal, Jaime Lerner, sem uma visão social, mas com uma boa administração técnica. E eu coloquei a visão social e eu derrotei. Mas naquela época eu ainda tinha espaço. Agora eu não tenho mais. Então vai ter que derrotar o rato se ele privatizou a Copel junto com o rato, o Pedar junto com o rato a vendendo a Sanepar junto com o rato. E com o cara que é a favor do Marco Temporário, que votou pelo impeachment da Dilma, que não era o impeachment da Dilma, era a entrega do Brasil, e que não tem nenhuma proposta nova, é só fantasia. Vamos colocar ônibus elétricos, e daí? Com dinheiro da onde? Para custar quanta passagem? de ausência do interesse do povo num projeto municipal, estadual e federal. Não! O povo precisa comer arroz, vamos importar. O povo precisa é cultura, precisa é educação, precisa evoluir no processo constitucional. A China fez isso em 30 anos. você já fez o teu projeto para governar Curitiba? Eu fui prefeito de Curitiba. Sim, sim, mas tem um projeto? O projeto é esse, é fazer o povo ser mais importante do que a negociata. A negociata do ônibus, a negociata do mercado financeiro, a negociata do crescimento da cidade em zonas inundáveis, a negociata que exclui a população e transforma tudo num negócio lucrativo para os políticos e para alguns capitais. Governar para o povo é simples. Vamos deixar essa conversa à mole de projeto. Projeto tinha o governo federal e não era de fazer entregar o pedágio do Paraná. As ilhas Caimã ganharam o primeiro lote do pedágio, Paraíso Fiscal. Tem cabimento isso, Rana Brava? Abre a sua cachaça e vem tomar um gole e suportar essa conversa. O Diego Caragrande, o único ministro progressista do Lula era o Dino, mas o Dino saiu rápido. Elevou o patamar do Dino, agora é ministro do Supremo. Roberto, a Lúcia Mário Ramos, você falou do Ratinho. Eu vejo diariamente notícias das coisas que ele faz contra o povo. O que explica, então, ele ser tão popular tendo ganhado fácil a última eleição? Olha, quando eu assumi o meu primeiro governo, a Sanepar estava vendida para o capital financeiro, Andrade Gutierrez, que é um fundo lá que dominava. Eu combati aquilo, retomei. A Coppel estava sendo privatizada. Daí o Osama Bin Laden derrubou as torres, eu me elegi e novamente estatizei a Coppel, construí três usinas, apliquei a tarifa mais barata do Brasil, tem energia para o desenvolvimento agrícola com uma tarifa extraordinariamente baixa para irrigação noturna e tivemos a tarifa mais baixa do país. Um lucro incrível da Petronar, tanto que consegui construir três usinas. É isso. Eles dominam a imprensa, eles são donos da imprensa e no orçamento do Estado tem, se não me engano, 170 milhões de reais para publicidade e tem cerca de 20 bilhões de reais de isenção fiscal para grupos econômicos. Então é o domínio absoluto da mídia. Ela diz que tem visto crítica, deve ter ligado aí a internet, a crítica de um ou de outro, mas essa crítica não vem acompanhada de atos sérios de protestos. Você veja, agora a privatização do ensino, a militarização das escolas, por que nós não resolvemos agora entregar o comando dos batalhões para professoras? Se um sargento pode dominar a educação, um cabo pode dominar a educação. São tolices, são coisas absurdamente ilusórias que dão uma garantia ao seu, terá a segurança garantida de seu filho na escola. Não é nada disso, é mentira em cima de mentira e o domínio absoluto da informação. É isso. eu tenho direito de ficar quieto? Não, eu estou aqui com o Canabrava dizendo o que penso. Então, isso aí. Lívia Aragão, boa tarde, Requião e amigos. Requião, você tem se preparado para eventos climáticos que podem ativir Curitiba, como no Rio Grande? Você olha só o meu casaco aqui, estou preparado para os eventos climáticos. Mas aqui no Paraná temos algumas coisas diferentes. O Rio Grande é uma planície e o Paraná tem um número enorme de telelétricas, lagos de contenção de enchentes. Curitiba, o Saúl Raiz canalizou o Rio Belém e depois o Jaime Lerner fez o Parque do Bariguí. O Parque do Bariguí, antes de ser um parque, é um lago de contenção de enxurratos. Então, teve algumas obras, não teve continuidade, podia ser melhor. Nós estamos numa situação privilegiada em relação ao Rio Grande do Sul, porque alguns prefeitos, tecnicamente, agiram de forma correta. Temos que continuar isso. Mas nós temos candidatos a prefeitos que não sabem o que dizem. Eu vou dar transporte coletivo de graça. Eu vou colocar agora o cara velho nos bondes. Vai ser bonde ultrassônico. sem nenhum sentido. Tapeação completa. Curitiba é uma cidade inteligente, governada por pessoas absolutamente sem conhecimento de nada. É isso que a gente tem que acabar. E a luta, eu estou indo na medida que eu posso. Se eu tivesse mídia, era outra coisa. quando eu fui candidato a primeira vez a prefeito, o Lerner era o deus. Era meu adversário político, meu amigo pessoal. E diziam, Requer, o Lerner tem 83%, você tem 2%. Como é que você vai se candidatar? Mas não havia essa exclusão, esse silêncio que me impõe, agora PT e os partidos de direita todos. Não dá espaço para o Requerner. eu consegui falar, eu coloquei a visão do interesse público, o amor pelas pessoas. E eu ganhei a eleição. Agora eu não tenho mais essa possibilidade, eu estou fechado, estou silenciado. Para que serve um partido de trabalhadores que não mobiliza os trabalhadores? Serve para garantir a frente da esperança e fazer um governo liberal e calar a boca da população e oferecer bugiganga sem imposto. Ora, meu Deus do céu, tenha dó, canabrava velho. É ridículo isso. Estamos chegando ao final. Olha aí, Requião, você, como sempre, foi brilhante em suas afirmações, em sua interpretação da realidade. coincide com o que nós pensamos, com o que nós pregamos aqui em Diálogo do Sul, cobrando sempre um projeto nacional, provando, pregando sempre a organização do povo na base da sociedade. E você vai ter a chance de se comunicar com o povo nessa campanha. Despeça-se que nós chegamos aí ao fim. Carnaval, foi um prazer bater um papo com você. Passamos aqui uma hora, três minutos e vinte e sete segundos até a hora. Eu não tenho razão em tudo que digo, mas eu falo com franqueza, com base na experiência de uma vida inteira voltada ao interesse público. Eu comecei a fazer política com a intenção de ajudar a transformação do mundo. Eu acreditava que o nosso governo com o Lula seria um governo de transformação. Mas ele está sendo um governo de consolidação do liberalismo. E isso me traz desesperança e abre caminho para uma eleição da direita. Eu gostaria que o Lula acordasse. E eu peço a vocês que me acompanham agora, que tenham uma visão religiosa sólida, para que juntos oremos para que o Espírito Santo baixe e ilumine o Lula e livre dessa pressão liberal desse governo de direita, centro-direita, que ele acabou montando, que nos levará a um desastre como brasileiros. Um abraço, Canabravo. E me manda uma cachaça dessa boa que você me mostrou no início, antes de entrar no ar. Me manda o seu endereço que eu te mando realmente de uma cachaça dessa aí. Curitiba, Federico Cantarelli, Rua 220. Olha aí, pessoal, está vendo? É isso aí. Fiquem conosco, né? Esse é o papel de Diálogo do Sul. A nossa linha é estimular em você o pensamento crítico, olhar crítica e criativamente a realidade. não deixar com que as pessoas imponham em você o pensamento dela, a interpretação dela dos fatos que estão acontecendo. Apoie quem fortalece o pensamento crítico, apoie Diálogos do Sul, que é a sua revista. Apoie quem Legenda Adriana Zanotto